Ah, você fez? Eu pensei, papai! Mas eu vou fazer um vídeo. Ah, eu não aguentei. Eu não aguentei. É fácil, é só clicar aí. Ah, relógio? Desperimente? Desperimente aí ele já vai direto. Como assim? Eu estou testando, deixa eu ver. Ah, eu estou aqui, já está aí. Aí você vai... Não fica. Pode caber ou não, né? Mas aí não tem o óculos, não pode... Não, olha aqui, ó. Ah, o... Cabelo... Pronto. Pronto. Namastê. Gostei, Felipe. Não, olha aqui. Não, olha aqui. Não, olha aqui. Não, olha aqui. Eu não vou fazer minha... Eu não me perdo. Não. Pronto. É bom... Tá bom. Tá bom. Não, olha aqui. Vamos lá. Cadê os amiguinhos, Fê? Cadê os amiguinhos, Felipe? Cadê os amiguinhos? Agora sim, eu não estava te ouvindo antes. Espera aí, vou mandar mensagem aqui no grupo. Nós estamos na apostila nova já, Fê? Sim, ontem a gente viu lá o oito, o livro oito, você falou que... É, acho que sim, né? Que a gente ia fazer aquele trabalho lá. É, acho que sim, é isso mesmo. O da pesquisa, não é? Isso mesmo. Aham. Isso mesmo. Cadê o povo, gente? O Renan manda mensagem falando que está entrando. Quem? Ô, Renan. Não. Ainda não apareceu aqui, não. Professora, que tal a gente pegar um dia, sei lá, na quinta-feira? Já que a gente está no meio do Halloween, por que a gente não pegar um dia para contar histórias de terror? Alguma coisa assim. Vamos, vamos fazer uma fogueira e vamos mostrar marshmallow também. Ai, munhoso, munhoso. Ah, não, não. Aí, sei lá, contar uma história de terror, vai ser da hora. Ou até histórias que nós mesmos vivenciamos. Não, porque eu vou fazer parte de todas elas. E como é que está lá a história de vocês fazerem a escola? Vocês vão fazer? Já abandonaram a ideia? Acho que abandonaram, mas eu estou disposto. Já abandonaram a ideia, né? Vocês são tudo fogo de palha, não? Tudo fogo de palha. Só acho que não fui eu que dei a ideia. Ah, então. Mas você não gostou da ideia da gente fazer, contar histórias de terror? Não. Coisas estranhas que aconteceu com a gente? Não. Como não? Não. Não. Você nunca vivenciou nada paranormal? Alguma coisa assim que tem explicação? Não. Não. Tudo tem uma explicação. Tudo. Tudo tem uma explicação. Não existe nada que não tenha explicação. Tem nada que não tenha explicação. E as pessoas que afirmam que vêm OVNI? Então, 99,9% é balômetro meteorológico. Uma pessoa que diz que é o OVNI. Então, 99,9% é balômetro meteorológico. Ah, mas é aquelas pessoas que falaram eu vi, sabe? Eu presenciei e o OVNI me levou. E aquelas pessoas passam por... São aquelas pessoas que falam eu vi o OVNI e a luz passou pela rua e tal. E tem aqueles especialistas em micro inspeções corporais que eles analisam e não vê que a pessoa está mentindo. Não, mas o Felipe, o nosso cérebro é bastante esperto. Entendeu? Ela pode acreditar exatamente naquilo e pronto. E aí o negócio de mentira, ela não vai detectar mentira porque não é pra ela verdade. Nosso cérebro é uma máquina brilhante. Ele acredita no que ele quer. Gente, o áudio está ruim só pra mim ou pra vocês também? Pra mim também. O áudio está um pouco ruim, está difícil de ouvir. peraí. O que tem aqui? O meu está verdinho. Fabiá, conta uma coisa estranha que você presenciou. Nada de coisas estranhas. Bom, vamos lá. Já tem metade do povo aqui. vou tirar o túmulo rosa e colocar vocês de volta, tá? Não esqueçam, certo? Sim. Bom dia, professora. Tudo bem com a senhora? Oi, bom dia, Moreno. Tudo bem. Deixa eu ligar. Tudo bem aí? Tudo, tudo ótimo. Então, tá bom. Vamos lá. Já que estão metade do povo aí. Tem metade do povo, metade do povo. Vamos botar a presença pra metade do povo. Tô abrindo aqui o negócio. Espera aí. Vai lá no comentário, você vai achar ele lá. Oh, boca. Vamos lá. Lucas. Por que vocês estão quietos hoje? O que aconteceu? Estou comendo. Oi, professor. Desculpa aí, não coloquei meu PC aqui. Eu tinha que entrar pelo celular. Sem problema. Enquanto isso, o que você quer que a gente fale? Não, não. Eu estou achando que vocês estão quietos e calados. Vocês nunca estão mudos. É. Eu posso contar uma coisa paranormal que aconteceu comigo? Você pode contar uma história, né? A mesma coisa que eu falar que o Bui, eu tenho a cabeça atrás dele. É, literalmente, fica paranormal. É, seria. Espera aí. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Calma aí. Eita. Está comendo? Tem alguém que está com a boca cheia aí. O Murilo está com fome logo de manhã. Murilo, você sabe que tem uma cabeça atrás dele. Não, pode comer, não tem problema. Ó, cuidado que ela está com fome. Não tem problema, não tem problema. Almeida, você não pode criar terror não sendo criativo. Você não pode fazer, ah, tem uma cabeça e pronto. Não é assim que cria o terror, tem que criar o suspense, o motivo. Tem que criar o medo do desconhecido. Tem que inserir ele em uma situação cotidiana. Você ainda tem que ter uma escapada para caso ele tente investigar o negócio, você tem que ter uma explicação porque ele não consegue ver, tipo, espíritos, tipo aqueles vultos que a gente vê só de canto de olho, quando ele olha para trás, não tem nada, mas é possível ver na câmera. Você vê a mesma coisa do Scooby. Caramba, Buiu, que boné da hora. Dá um cagaço. Dá um cagaço. Mano, Buiu, que boné da hora, velho. Boné está flutuando. É como um boné. Olha a câmera dele, velho, olha lá. O Murilo fica assustado com um boné, velho. É o Gasparzinho de boné. O boné veio comer a cabeça dele. O Gasparzinho pegou o boné dele. Bom, vamos ao que interessa. Viram a época que vocês estão fazendo pesquisa, se vai fazer, se não vai fazer. O que vocês resolveram da vida? É o meu grupo aí, a gente está vendo. Professora, posso te falar uma coisa? Pode. Hoje já é quarta-feira. Sim. Uau. Tá. Vamos resolver se vai fazer ou se não vai fazer a pesquisa. Vamos? O nosso grupo resolveu e nós vamos fazer a pesquisa. Tá, sobre o quê? A gente não conversou. A gente não resolveu ainda, a gente resolveu sábado e comigo. Ficar aqui eu agora. A gente está meio sobrecarregado de... Professora. Não, não tem nada de complicado. Será a coisa que escolher o tema é um... A gente não escolheu o tema. A gente quer a pesquisa, mas... A gente quer o grupo. A gente mandou duas mensagens. Mandei uma e não mandou nenhuma. Há quanto tempo para escolher esse tema? Vocês acham que a gente tem... Eu acho que sou eu. Eu mandei assim para o bispo. Professora, eu mandei uma mensagem que eu não tenho o Tiago, né? Mandei assim, bispo, coloca o Tiago. Isso aqui, velho. Eu não sei se ele colocou. Não, não me colocou. Mandei uma mensagem, velho. Quando eu tinha posto lá no... Eu fui até abrir aqui para ler exatamente as palavras que estão lá, no Google Class. Estão de casa. Resumo do capítulo 18 e escolher o tema da pesquisa. A gente escolheu. A gente já escolheu, Biel. É aquele mesmo? Ah, então... Ah, eu achei bem convincente a sua explicação. Tá, então é aquele mesmo, professora. Biel, Mioz e João, peraí. Bala, qual que é o tema? Aquele lá. Aquele lá, obrigado. Aquele lá, não. Resumindo, ninguém fez o tema. Pronto, tá bem resumido. Ô, Meidão, o Biel acabou de falar que fez. Tome. Ai! Vai, Biel, qual que é o tema? Efeito placebo e nocebo. Hã? Efeito placebo e nocebo. Agora eu fiquei curioso. O que que é isso aí? Depois que eles fizeram a pesquisa, eles te contam. É. Nossa, que prática. Eu só... É pra isso que serve. É pra isso que serve. Podia dormir sem essa. Podia dormir sem essa. Foi cutucado na ferida, se lascou. É pra isso que serve a aula. Ai. Ó. Vamos lá. Murilo. Gostei de gráfico de setores. Hã? Gráfico de setores. Essa é a pesquisa sobre gráfico de setores? Sei lá. É o tema da pesquisa, Murilo. Estudo de gráficos. Uma pesquisa é respeito de estudo de gráfico? Sim. Como assim? Eu ia pensar em Covid-19, mas já tá falando até demais. Mas tudo bem. É, Felipe. Eu não sei, professor. Então, vocês não resolveram. É esse o problema, né? Não, ainda não resolvemos. Ah, então não há. Olha, já começou mal. Seu grupo do Renan já começaram mal. Professor, o meu grupo, professor, não conversa. Entendeu? Eu mando mensagem no... Ele conversou e marcou o dia certinho para a gente conversar em conversa. Então, Murilo. Então, faz assim, Murilo. Faz você sozinho. Escolhe um tema e faz sozinho. E larga os dois para lá. É para escolher um tema que está aqui no texto do capítulo 2. Não, eu vou fazer coisa no planeta. Ah, tá. Não. Ainda eu vou escolher, professor. Certo. E aí, a mesma coisa, o grupo do Renan também já começou mal. Não, professor. É por causa que a gente foi lá e começou a decidir. Aí, a gente falou assim, ah, bora conversar no sábado ou lá para o domingo, para a gente já acertar as coisas e começar a fazer. A gente falou assim, ah, combina depois do almoço. Então, quando todo mundo estiver comigo... Pois é. Então, isso virou amanhã. Aí, pronto. Aí, a gente consegue fazer. Tá? Mas agora está valendo nove. E vai ser assim. Vale ponto decidir o tema. E vai... São rubricas. A escolha do tema. Tudo tem data. Vai perdendo a data, vai perdendo nota. E vai ser assim. Simples assim. Quem sabe assim... Rapaz. Quem sabe assim funciona? E vocês aprendem a cumprir data. Fala pra você. Ah, não. Mas até... Você falou antes. Almeida, não discute, Almeida. Não tem discurso, Almeida. Almeida, descide agora que dá tempo. O cara fica discutindo com a professora. O que é que discutiu? O prazer é hoje. Ponto. Não é o que discutir. Está lá no Google Class. Bem claro. Missão de cada. Escolher o tema da pesquisa. Professor. Eu vou escolher economia industrial. Oi? Economia industrial. O que tem? É o meu tema da pesquisa. Economia industrial. Como assim? Não é pra escolher um tema? Sim, mas vai falar do quê? Sobre economia industrial. Tá, economia industrial, amigo. Você tem desde o cara que fabrica tampinha até o cara que fabrica jato. É. Dentro disso, você tem toda uma parte de mecânica. Você tem a parte da física. Você tem a parte do RH. Você tem a parte... Tem um monte de coisa. Sim. Tá? É muito complexo. O que você vai fazer? É. Tá bom. O melhor pra fazer é você escolher um assunto pra falar. economia industrial é muito grande. Professor, eu posso dar sugestão? Depois você dá a sugestão. Próxima vez eu não esqueço disso. Vamos lá. O capítulo 18... Ele vem tratando do quê? Ele vem tratando de assuntos estatísticos, certo? Uhum. Vamos lá. O que vocês entenderam? Tem lá no começo do... Lá no que você abre a postila, tem a capa lá, né? Tem lá. Capítulo 18, estatística e gráfica. Eu acho que aquele... Aquele... Esquema que tem na capa... Já... Já conta tudo a respeito de tudo, não é não? Sim. Sim, vai mostrando os estágios, né, professora? Muito legal esse esquema que tem na capa. É bem legal. O professor vai mostrando os estágios, né, professora? Ele mostra bem direitinho. A população, depois coleta... A primeira coisa, a primeira coisa... Qual é a primeira coisa para a gente decidir na pesquisa? Depois que a gente... Uma das primeiras coisas é o tema, lógico. Mas a gente... O que é microdados? População, as pessoas que você vai registrar. Isso, porque você fica o alvo. Sim. Certo? Sim. Aí, a partir daí, o que você faz? Você coleta os dados. Isso, o que pode ser de diversas formas. Certo? E aí? Depois você envia os dados. Você analisa os dados, bonitinho, né? Tá. Envia os dados. Vamos traduzir isso para o nosso dia a dia, né? O que seria para nós enviar os dados? Guardar ele em algum lugar. Isso. Isso. É, guardar em algum lugar. Para a gente... Alguma pasta, alguma coisa assim, dentro do seu computador. Para poder... Criar um espaço para ele, né? Comido no copo atrás do quadro. É, 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 é. Criar um espaço para ele. Sim. É tabular os dados, na verdade, certo? Uhum. É, digitar... Tututututututututututututututu. Acorda, fala. Análise e interpretação dos dados. Análise e interpretar esses dados. Para ele estar tudo certo e tal. Então, o que é interpretar? O que é analisar e interpretar os gráficos? É você ver se está errado, se tem alguma coisa errada, se está certo. Se você escreveu numa coisa... Professor, eu acho que é ver o que eles significam. O que aquela quantidade, aquela porcentagem significa no contexto. Isso, meu irmão. É exatamente isso. A análise e a interpretação dos dados é o resultado da sua pesquisa. Não tem certo e errado, Murilo. Quando você faz uma pesquisa, não tem uma coisa certa e uma coisa errada. Você não é certo. Não, acho que ele quis dizer, tipo, na escrita. Na escrita. Eu ia conferir, professora, na escrita. Mas não é isso que faz a análise e a interpretação do gráfico. No gráfico, você tem um gráfico lá. O que acontece? Vamos pensar lá no Boticário lançando um perfume. Antes de lançar o perfume, o Boticário faz uma pesquisa. Aí, ele vai lá e chama algumas pessoas lá e bota lá o perfume dele no meio de outros. E aí, sai coletando a opinião da pessoa. Ah, gostei, não gostei. Ah, é cíntrico, não é cíntrico. E lá, todo um gabarito. Aí, o pesquisador pega esse gabarito e vai lá, joga no banco de dados deles, analisa, faz a planilha e gera o gráfico do aceite ou não aceite do produto. E aí, ele vai olhar, ah, 59% das pessoas acharam legal. Ah, mas se 59% achou legal, 49% é 39%, 31% achou que não é bom. Aí, dentro dessas 31%, eles vão procurar qual foi a parte que eles não gostaram, entendeu? Isso é analisar os dados, Murilo. Então, não tem assim, a pesquisa, ah, a pesquisa tem que dar 100% do aceite. Não, não. À medida que você coleta os dados, na hora que você vai analisar, você vai ver exatamente o que aconteceu ali. E isso é a pesquisa. Ela independe do que você quer ou do que você não quer. É, depende se ficou do jeito que você quer ou não. Não, não, não. Não tem nada a ver do jeito que você quer, Murilo. Não. Quer ver? Deixa eu ver uma coisa, se eu consigo compartilhar alguma coisa. Espera aí, deixa eu botar uma pesquisa qualquer aqui, não. Aqui, não. Uma coisa que eu te mostro. Oh, meu Deus, vai lá, meu filho. Gráfico de pesquisa. De opinião, pronto. Ó, vamos pegar, vamos pegar esse gráfico aqui. Vou deixar ele maior pra vocês. Vai, meu. Fica maior. Ô, professora, na nossa pesquisa, vai precisar de gráficos? Lógico. No ano passado. Lógico. Ó, ele não fica maior, mas dá pra enxergar aqui? Esse gráfico de pizza aqui, ó. Dá pra enxergar. Na verdade, tá carregando o maior. Agora tá carregando o esbutinho. Ah, pronto, ele tá maior. Tá carregando o maiorzinho. Tá aqui, maiorzinho. Aqui, não interessa. A mais qualidade de vida na zona rural ou na zona urbana, hein? Um grupo de pesquisadores foram lá e criaram um questionário pra saber se a qualidade de vida na zona rural era melhor do que na qualidade de vida na zona urbana. Fizeram lá uma série de perguntas. Quando eles tabularam os dados, quando eles fizeram isso aqui, ó. Tá vendo essa parte de cima aqui, ó? Dá pra enxergar? Sim. Sim. É, se vocês não me respondem, fica difícil de eu saber. Que parte de cima? Aqui, ó. Sim, sim, dá pra enxergar. Tá vendo? Isso aqui é uma planilha do Excel. Ó. Sim. Tá vendo? É essa planilha do Excel que vai gerar um gráfico. Nesse caso, essa daqui gerou esse, mas é a mesma coisa que aconteceu nesse aqui. Ah. Certo? A planilha do Excel gerou esse gráfico. E aí, nesse gráfico que eu tenho lá, 42% falam que a urbana, tem mais qualidade de vida. 36% fala que é no rural. 12 gaiatos não sabem nem opinar. E 10% fala que é igual. Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Tipo, eles perguntaram pra qualquer pessoa ou pessoas específicas? Não, eles tinham todos os padrâmetros determinados, né, do Munhoz? E quais são os padrâmetros? É, eles chamaram as pessoas pra poder trabalhar. Como é que eu começo uma pesquisa? Escolher o alvo. Eu escolhi o tema, eu determino a população, não é isso? Sim. Então, a população rural... Porque é a qualidade de vida lá, se é rural ou se é urbana. E a população... A maioria das pessoas vão escolher as que elas estão. Mas, ô, Munhoz, Munhoz, eu não sei quais foram os critérios que eles usaram. Não tá escrito, não tá delimitado na pesquisa. Mas, muito provavelmente, eles escolheram metade e metade, né? Ué, mas tem gente que... Então, ia ganhar só 7 de nota, né, professora? O quê? Ia ganhar só 7 de nota por não ter falado os parâmetros. Como assim? É. Tá falando do ano passado? Não, não, gente, mesmo. A gente for fazer, tem que falar os parâmetros. Sim. Não, ó. Aí já... Presta atenção. Como vocês estão na pandemia, como nós estamos numa pandemia, e não dá pra fazer isso... Eu não posso exigir que vocês selecionem um grupo de pessoas, entendeu? Por faixa etária, por exemplo. Não dá, nós estamos limitados aí, por... Não, até dá, né, cara? Porque até que... Não dá, não, não, não. A tecnologia tá aí pra isso, né, gente? É, dá pra fazer isso. Até dá pra escolher o público algo, sim. Dá sim, que isso aí vai ser... Vocês vão acabar fazendo isso pela rede social? Ou a gente pode fazer, professora. Ou a gente pode fazer pelo WhatsApp? Ou pela escola. Pela escola, professora. Como pela escola, menino? Tipo, sei lá, a gente cria um grupo e fala pro pessoal responder a nossas perguntas. Não, então, mas é o que eu tô falando. Até dá pra criar uma faixa etária, assim. Mas, enfim, depois a gente vê. Primeiro, vocês vão... O próximo posto da pesquisa é montar o questionário, certo? Certo. Sim, beleza. São as perguntas. Quero ir responder. Dessa vez me perguntou de surpresa. Eu quero o mínimo 20 perguntas, hein? Caralho! A última vez! A última vez! Foi mal, foi mal, foi mal. Eu ia falar caraca. É. Então, mas você entendeu, Murilo? O que que quer dizer análise de dados? Sim, entendi pra você. O que eu acabei de fazer foi análise de dados. Eu peguei aqui e falei, ah, 42% das pessoas acham que a qualidade de vida no urbano é melhor do que no rural. Tá? Eu posso morar na fazenda, acho super legal. Eu posso ser um pesquisador que mora numa fazenda e acho super legal a vida rural. Rural. Né? Só que... Mas eu queria morar no urbano. Entendeu? Não, a minha opinião não vale de nada. O que a pesquisa me deu? Que as pessoas acham que a qualidade de vida no urbano é melhor. Sim. Aí eu coloco entre aspas, mas eu não concordo. Como assim você não concorda? Não, é uma piada. Você falou que não pode colocar opinião. Não, não pode. O pesquisador... Eu sei, é uma piada. Nunca. Nunca. Na ciência, a última coisa que você dá é palpite. O que você... Ó, na ciência, palpite o que você acredita, o que você deixa de acreditar, as suas crenças, as suas... Nada disso importa. E nada disso tem que entrar na sua pesquisa. Tem que contaminar na sua pesquisa. A pesquisa é a análise dos dados do jeito que eles estão. Por mais que eu ache que a qualidade de vida no urbano seja melhor do que no rural, seja melhor do que no urbano, eu vou colocar minha pesquisa desse jeito. O máximo que você pode fazer é testar, né? Como assim? Sei lá, você fica um pouco na urbana e um pouco na rural e testa. Munhoso, munhoso, a sua opinião como cientista pesquisando... Mas aí não é opinião, aí é teste, aí tem evidência. Não, Munhoso. Professora. Não, Munhoso. Vamos supor que você estivesse fazendo essa pesquisa. Professora, e você que já faz essa pesquisa, eu posso fazer? Depois, depois... Claro que não, que ela já deu o gráfico na sua cara, né? Não, mas eu vou fazer outro gráfico, né, Manu? Não, presta atenção, presta atenção. Mas você acha que o nosso tema vai ser o primeiro, Meida? Presta atenção. Ô, Munhoso, por mais que o pesquisador ache que isso ou aquilo, ele vai publicar o que a pesquisa dele deu. Sem vínculo, sem viés. Ah, como é que ele vai testar? Ah, ele pode testar. Testar o quê? Fazer outra pesquisa para ver se essa daqui deu certo? Não, professora, estou falando de um teste mais profissional. Por exemplo, reunir um grupo de, sei lá, cem pessoas e obrigar elas a ficarem um ano na urbana e um ano na rural. Aí elas tiram as conclusões. E se não quiser? Não, filho. Como é que você vai? Como é que você vai? Mas aí... Mas aí eu vou apagar, né? Mas olha os outros vetores que você vai ter. A pessoa vai estar confinada, a pessoa vai estar lá fora do... porque não está com vontade própria, ela vai estar lá recebendo dinheiro. Isso tudo é vetor que você tem que considerar na pesquisa. Tudo isso é viés da pesquisa. A pesquisa, quanto mais espontânea ela for, melhor são os resultados. Rapaz... Vamos entrar numa porcaria do período eleitoral. Você vai fazer uma pesquisa lá com as pessoas que acabaram de receber a cesta básica de um determinado vereador. O que você acha que essa pesquisa vai dar? Positivo. Elas vão votar para o vereador. Exatamente. Porque ele deu a cesta básica. Entendeu? Está agradando. É momento de fazer uma pesquisa assim que alguém foi lá e fez alguma coisa pelaquela população? Não. Sim. Não, 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 não. Não, por quê? Porque a pesquisa vai sair enviesada. Porque todo mundo vai votar assim que vai votar nele. Não, não é todo mundo também, né? Tem pessoas que têm noção e têm personalidade. Sim, sim, sim. É aquelas pessoas que... Agora... Você dá um bolo para elas... A maior parte ali, se eu vim perguntar para a pessoa, Ah, você vai votar em quem? Ela vai falar no nome do infeliz que acabou de dar cesta básica para ela. Entendeu? Esse é o tipo da pesquisa enviesada. Ou seja, não é uma pesquisa séria. Uma pesquisa séria sempre vai depois que o vereador sai ou, tipo, por um tempo. Uma pesquisa séria jamais vai pegar uma... Jamais vai pegar um grupo que acabou de ser beneficiado por qualquer coisa. Entendeu? Porque é óbvio que vai dar um negócio ali. Vai pegar as pessoas aleatoriamente espalhadas pela cidade. Vai pegar, tipo... Agora não, porque tem menos gente andando para lá e para cá. Mas, por exemplo, as pesquisas eram feitas aonde? Lá no metrô CERC. Pegava as pessoas aleatórias. Não era aleatório, né? O pesquisador tinha tipo perfil. Fizia, sei lá... Adulto... Homens adultos... Homens a partir de 20 anos do caso. Aí o cara que está lá recolhendo a pesquisa opinião fica lá diante da população. Aí vê lá um garotão e fala... Ah, esse cara deve ter mais que 20. Vou lá perguntar. Aí a primeira coisa que ele pergunta é o quê? Qual a sua idade? Ah, tenho 18. Ah, então não serve. Obrigado. Ah, tenho 23. Ah, o senhor podia, por favor, responder uma pergunta? Vocês nunca foram parados por nenhum pesquisador, gente? Eu já, já fui. Não. Eu não. Eu nunca. Professor, eu tenho uma dúvida. Qual? O que você acha da ideia, já que a gente vai falar sobre efeito placebo, nocebo... É claro que quando a gente for perguntar para as pessoas, a gente vai ter que explicar o que é isso primeiro, né? Mas, tipo... O que você acha da ideia da gente selecionar idades? Tipo, pessoas de, sei lá, 10 anos a 15 anos, a gente coloca... Pessoas de 10 anos não vão nem entender o que é isso, né? É, pelo amor de Deus. A população é adulta. A população é adulta. A população é adulta. Não dá para fazer com menor que 18 anos, por exemplo. Por quê? Efeito placebo, nocebo. Então, a gente da tua idade já não sabe o que é. A questão não é essa. A questão é saber. A questão é se você... Quase todo mundo passa por efeito placebo, nocebo, sem nem saber o que é. Exatamente. Por isso, eu não vou te explicar. É só ver se ele passou. E aí, você vai saber. Quero saber. O que é isso? A pessoa não vai saber. Para ela, aquilo ali funciona, o Munhoz. Olha lá. Sem viés. Então, eu quero saber. Sem viés. Isso é uma... Isso não é viés. Isso aí é o espontâneo. Você falou que tem que ser espontâneo. Isso aí é 100% espontâneo. Então, mas vamos supor. Vamos pensar assim. A pessoa que se trata, sei lá, que acha que tomar chazinho à noite faz bem para o coração. Aí, toda noite, ela toma o seu chazinho lá e... E, nossa, ela está super bem no coração. Você acha que isso aí... Você acha que o chazinho realmente faz bem para o coração? A questão não é. O psicológico que fez isso. O psicológico que fez isso. Isso faz bem para o coração ou é um placebo? É um placebo. Então, pronto. Mas agora você vai falar o quê para a pessoa? Falar, não tome mais o seu chazinho? Seu chazinho não resolve nada? Eu vou fazer a pesquisa. Eu não vou falar que está errado ou certo. Ou então. Mas é o que eu estou te falando. Ela vai te responder que o remédio dela é o chazinho da noite. Sim, eu não quero ver quantas pessoas acreditam nisso. Quantas pessoas acreditam que a mente... Você vai colocar isso. Você vai botar isso lá. Ela acredita que o chazinho funciona. Então, eu vou fazer isso. Então, você pode, inclusive, fazer perguntas desse tipo. Eu vou fazer perguntas desse tipo. Ah, então. Ah, então tá. É isso aí. Mas sem dar palpite. Então, eu não vou. Mas eu posso... Eu não vou dar palpite. A melhor... A melhor opção é assim. Você não explicar o que é o placebo. Então, eu não vou explicar. Eu falei. Eu não vou explicar. Mas eu posso separar a pesquisa em grupos, tipo, de 10 a 15 anos. Aí, depois de 16 a 20 anos, 21 anos pra cima. Pra ter uma média, tipo, de quem acredita mais. Pode. Como as pessoas são influenciadas mais. Você vai ter, ó. Pode. Mas você vai ter três gráficos e análise dos três gráficos. E depois você vai juntar tudo isso numa única análise. Sim. Num gráfico só. Não. Não. O gráfico só não vai dar. Não. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai. Tá? Mas vocês vão ter três gráficos pra analisar no princípio. São as três faixas etárias. E aí, depois, vocês vão ter que pegar a conclusão deles e tacar num gráfico pra saber qual é a conclusão geral. É. Tá? Na hora da análise de dados lá, vão ser quatro gráficos pra analisar. Certo? Mas vai ficar legal. Entendeu, Murilo, o que é a análise de dados, então? Entendi, professor. Não tem nada a ver com o que você acredita, com o que você acha, com o que você pensa. Tá? Nada a ver com o certo ou o errado. Professor. Posso escolher em respeito ao meio ambiente? Mas, Murilo, depois você me fala. Agora não é hora. Era a hora antes. Tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa, professor. Agora não é hora. Agora é hora de entender. Desculpa, eu tô atrapalhando. Agora é hora de entender o que é. O que vocês vão fazer. Tá bom. O que a estatística aponta pra gente de tabelas e gráficos. Certo? Você fica preocupado em pensar em coisas, você não entende o que eu tô falando aqui. Mas eu tô entendendo, tô entendendo, tô entendendo. Então tá bom. Certo? Então é isso. A análise e interpretação dos dados é isso. É você pegar o resultado da sua pesquisa e aí sim escrever a respeito dele. O cara que foi fazer, ele pegou esse gráfico, aí ele sentou lá no computadorzinho dele e saiu escrevendo. Chegamos à conclusão que Paraná, 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 entendeu? As pessoas preferem... 45% das pessoas preferem... 42% das pessoas preferem... Acham que a qualidade de vida urbana é melhor por causa disso, 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 disso e disso. Porque ele tirou da pesquisa também. Sim, sim. Em contrapartida, 35% das pessoas acham que não, por causa disso, disso, disso e disso. E aí vem lá, aí vem a parte teórica. Segundo fulano de tal, que é o pesquisador, né? Que é a parte que vocês pegaram lá da pesquisa, ele afirma que Paraná, 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 Paraná. Entenderam? Isso é a análise dos dados. É pegar o que a gente pegou da rua, né? O que a gente chama da rua. A gente pega da rua, escreve o que deu na rua, pega os... Pega os teóricos que a gente fez lá no começo, lá na parte de pesquisa. Não tinha os teóricos falando a respeito do assunto? Sim, sim, sim. A primeira parte da pesquisa, que é realmente a parte da pesquisa que vocês vão fazer a respeito do tema. Aí pega esses teóricos, né? Aí pega esses teóricos e eles vão discutir o gráfico que vocês acabaram de fazer. Isso é pesquisa. Certo? Qual é a outra parte, depois? Depois vem para o banco de microdados, que são dados agrupados, sem identificação, para serem tabulados. É, então, eu já juntei tudo isso na análise dos dados. Sim. A pressionária foi mais rápida. É.